Fala, Guzada Grêmio e Estátua, tudo bem com vocês? Gurizada, acabou de ser o sorteio da Copa do Brasil e o Grêmio pegou o Bahia e ficou definido a seguinte coisa. O primeiro jogo vai ser aqui em Porto Alegre, na Arena, e o segundo jogo vai ser lá no estádio do Bahia, em Salvador. E quem passar desses confrontos, Grêmio ou Bahia, vai pegar no outro jogo quem passar, que vai ser o Flamengo ou Atlético-Paranense. Ou seja, se o Grêmio vencer contra o Bahia, vai pegar do outro lado o Flamengo ou o Atlético-Paranense, para aí sim chegar na final. E o Grêmio tem total chance, total condição de ganhar do Bahia, dependendo do outro lado. Quem ganhar, o Grêmio tem sim também chance de ganhar do Atlético-Paranense, como já ganhou, ou talvez até do Flamengo. Mas tudo vai depender desse jogo agora que vai ser, né? Vai ser contra o Bahia e vai ser aqui na Arena. O Grêmio vai ter que fazer um bom resultado aqui na Arena para chegar lá, viu e já com o jogo lá pronto para matar eles ou disputando ainda. E eu gostei desse adversário do Grêmio e o Bahia. Não desmerecemos cara, com certeza não, mas ficou bem dentro do que a gente queria, né? A gente queria o Bahia ou o América Mineiro, mas sendo o Bahia tá bom. A gente tem que ganhar de qualquer forma. Se quiser ser campeão, vai ter que ganhar. Uma hora vai ter que enfrentar um time muito grande e tem que tentar ganhar. Comente aqui embaixo o que você achou desse sorteio aí. Comenta aí qualquer coisa e se inscreve no canal para fortalecer. Valeu e tamo junto. Comenta aí.